Professores e pesquisadores ligados a institutos federais de educação, ciência e tecnologia podem se inscrever para ter acesso a financiamento de projetos de pesquisa. O prazo vai até 23 de outubro. O investimento total de bolsas é de 40 milhões de reais. A ideia é incentivar o avanço tecnológico no país. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação.